Estamos aqui com o Igor Rios, a cara metade da vaquejada, que vai falar sobre a vida do gado e a vida amorosa dele. Vamos fazer a primeira perguntinha pra ele aqui? Igor, do que você mais gosta? E aonde você nasceu e quem ensinou a montar cavalo? Mas na verdade, qual é a sua profissão? E vem cá, Igor, como vai sua labuta no sertão? Você cria algum gado? Tá tão difícil criar meu gado e viver aqui no meu sertão Tá tudo certo e chega na dor e do meu gado morrer dói meu coração Ô Igor, vem cá, e o seu cavalo, como tá reagindo a essa seca toda? O meu cavalo já não tem mais força Pra correr pela na vaquejada Tá tão magrinho que chega na dor E molhado e suor me pedindo a alma Ô Igor, e pra quem não conhece a vaquejada? Explica aí o que é a vaquejada Vaquejada é um esporte que reúne a multidão Tem boi caindo na pista, tem forra no pavilhão Ô Igor, e na vaquejada? Qual o conforto do vaqueiro? Na vaquejada o vaqueiro tem três dias de lazer A rede armada na sombra, mulher pra lhe dar prazer Cavalo para a multa, forró do bom pra dançar E cachaça pra se beber Ô Igor, você tá muito falado na vaquejada O que o povo comenta sobre você? Ô Igor, vem a caixa e na sua vida não existisse cavalo O que você seria? Se não existisse cavalo Se eu não fosse vaqueiro Eu era um homem rico Vivia esbanjando dinheiro Meu carreiro mais top Só acima de pageira Eu seria um homem mais infeliz no mundo inteiro Ô Igor, bora mudar de assunto aqui agora Bora parar de falar um pouquinho da vida do gado Vamos falar de amor Como vai essa vida amorosa? Um vaqueiro dispensado Que teve o seu bem querer Anda triste pelos cantos Nada mais lhe dá prazer Mas como todo vaqueiro desmantelado Você não chora não, né? Você que diz que o vaqueiro não chora É porque não conhece a dor Nunca sofri uma despedida Aê Igor, muito obrigado pela sua participação aqui comigo Agora pra sinalizar Olhe pra rede da nossa câmera ali E dê o recado pra essa mulher Se você voltar A gente vai levar nossa vidinha a por Cuidar da plantação e pesca de canô Ver as constelações amando a luz da lua Aê galera, muito obrigado aí Fizemos essa paródia com As músicas de nosso amigo Igor Rios A gente escolhemos uma das melhores aí Para colocar aí, para ter sucesso Você que não é inscrito no canal Se inscreva no nosso canal aí Ative o sininho Também quero mandar um abraço aí Para o nosso amigo que tá participando É Denis Oliveira Se inscreve no canal dele também Logo embaixo na descrição aí, galera Valeu, tchau, obrigado Tchau, tchau